A gente sabe viver, conviver Prazer, amantecer, amanhecer Eu e você, eu e você A Nita era chamada pejorativamente de funkeira E alguns ainda chamam Mas arrebentou todos os rótulos E levou seus ritmos ao sucesso internacional Prepara que agora é a hora Show das poderosas que descem e reformam Afrontam as fogosas solas que incomodam Expulsões invejosas que ficam de cá quando toca A Nita construiu sua carreira do nada E reconstruiu Mexeu só no nariz Não, mexi no peito, mexi Tô toda mexida aqui, tô toda fechada Assim por quê? Pra ficar como queria Agora não tem mais defeito, agora acabou Tá tudo maravilhoso Virou outra pra virar ela mesma Sua persona artística Já um sucesso popular, Anitta enfrentou muita resistência na crítica Diziam que ela não tinha voz e cantava músicas primitivas A resposta de Anitta foi uma apresentação impecável Ao lado de Caetano Veloso e Gilberto Gil Na abertura das Olimpíadas Cantando com classe, um clássico do samba Dali pra adiante, Anitta deu uma goleada Emplacando hit atrás de hit E se desafiou a fazer um clipe por mês em quatro meses E começou surpreendendo todo mundo Com uma linda bossa nova eletrônica Cool e sensual Ao lado de Poo Bear E em ótimo inglês Depois foi à Amazônia Pra gravar Is That For Me? Depois emplacou o espetacular sucesso Em dueto com a estrela latina J Balvin Num regga-tom Que gerou um clipe sexy e elegante Imperfeito espanhol E fechou o ano Com uma volta às origens Lacrando de biquíni de fita isolante Numa laje do Vidigal Se divertindo num funk de favela Com o Vai Malandra Estourando nas paradas mundiais E provocando polêmicas Anitta tinha tudo pra não ser nada Mas com sua inteligência e criatividade E muita luta Realizou seu talento Pra encantar multidões Com a sua música e suas imagens ousadas Como a estrela brasileira Que mais brilha No ultracompetitivo mercado Do pop internacional E ela tem só 24 anos Sem bola gostosa E que não me olhando Eu te pego de jeito